Em pleno auge da pandemia, com mais de 4 mil mortos por dia e hospitais lotados, o número de denúncias de aglomerações não para de subir. Só no mês de março, no estado de São Paulo, foram 55 mil denúncias. No mês anterior, fevereiro, não passaram de, ou melhor, passaram muito pouco, de 4 mil denúncias, para vocês sentirem aí a diferença. As festas clandestinas e as batidas policiais em festas clandestinas ganharam notoriedade com o caso do jogador do Flamengo Gabigol, do cantor MC Gui, que foram flagrados num evento, num cassino clandestino, num bairro da Zona Sul, área nobre de São Paulo. Mas as festas clandestinas não escolhem bairro, não escolhem poder aquisitivo ou situação social das pessoas. É sobre isso que eu vou falar agora com o meu entrevistado, o doutor Nico Gonçalves, ele que é diretor do DOPE, o Departamento de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Antes disso, eu vou pedir para você deixar o seu like, você que está interessado nesse assunto, compartilhar esse link, porque tem novidade importante aqui para a gente saber, inclusive, o que acontece com quem é pego nessas baladas. Não sai livre e leve solto não, hein? E também vou pedir para você, para uma casa nova por aqui, para que se inscreva no canal, tá? E deixe sua opinião, o que você acha das baladas clandestinas e das festas clandestinas? Você participa? Por quê? Conta aí para a gente, deixa aqui nos comentários. Doutor Nico, muito obrigada pela sua presença aqui, para conversar com a gente sobre essas festas clandestinas, já que o senhor faz parte dessa força, tarefa criada no Estado de São Paulo para combater esses eventos, né? O Comitê de Blitz, que está sendo chamado também, que engloba o PROCON, agentes da Vigilância Sanitária, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, enfim. É realmente um grupo grande para tentar combater esse tipo de problema, que está cada vez mais frequente, parece, doutor? É isso aí. E também a GCM, que o próprio vice-prefeito está acompanhando todas as Blitz com muita atenção, dando todo o suporte para a polícia poder fechar, murar as entradas, enfim. A prefeitura também tem ajudado muito. A gente chega numa balada aí com 200, 300 jovens, e não é só na área nobre, não, a gente vai para os fundões também aí, para a periferia, e esse pessoal, tudo sem máscara, todos eles sem máscara, com o Ana Cliarguili, compartilhando copos. Nós, policiais, quando chegamos nessas baladas, nós acabamos oferecendo máscara para eles. Até pela segurança de vocês próprios, né? Porque entram nesses ambientes fechados, muita gente sem usar máscara, sem essa consciência do perigo que estão correndo, e expondo outras pessoas. Mais de 3 mil pessoas já foram fichadas nessas batidas feitas aí pela Força Tarefa. 3 mil pessoas fichadas pela lei de infringir normas sanitárias. Inclusive, Gabigol e MC Gui, que eu citei aqui há pouco, né? Também foram, então, fichados. O que acontece com as pessoas que são flagradas nessas festas? Inclusive, esses famosos. Olha, eles vão ter que fazer algum acordo aí, lá na Justiça, né? Eu sei que alguns aí estão doando cesta básica, tentando fazer um acordo judicial. É a notícia que eu tenho. Mas tem uma novidade, que eu acabo de sair de uma reunião do Conselho da Polícia Civil, que eu vou te passar em primeira mão, é que a Polícia Civil vai instaurar inquérito contra os organizadores. Além do 268, que é infringido normas sanitárias, nós vamos agora enquadrar-nos também na associação ao tráfico, porque tem muita droga rolando, associação criminosa, porque a gente já pegou DJs em três festas, organizadores que já pegam na primeira. Agora, a segunda e a terceira também. Quer dizer, nós vamos fazer uma associação criminosa para que eles fiquem na cadeira. Essa medida foi tomada por quê? Vocês estavam, por um acaso, com a sensação de estar enxugando gelo? Exatamente, porque não é possível. A gente tem um acervo, e isso foi até comandado no Facebook, que consertaram as denúncias do Alexandre Frota, um deputado federal, que ele fez uma composição de todo mundo que denunciava, e nós temos quase 3 mil denúncias. E daí que estão saindo as informações que a Força da Refa também está xicando. Entendi. O deputado federal Alexandre Frota reuniu ali no Facebook todas as denúncias, montou uma equipe para avaliar, fazer ali um pente fino no que de fato é importante, e para que vocês possam, então, cumprir aí essas batidas policiais nesses locais. Agora, o problema, inclusive já tinha sido dito pelo próprio governador João Dória, e, aliás, pelo prefeito da capital, o Bruno Covas. É muito difícil combater esse tipo de coisa, porque está em todos os lugares. O senhor, inclusive, citou aí, nas periferias de São Paulo, os pancadões. Como é que está a questão ali associada a tráfico de drogas, por exemplo, a regiões que são tomadas pelo tráfico? A polícia tem como entrar ali e proibir esse tipo de pancadão? O que continua acontecendo? Olha, a polícia, nos casos dos pancadões, principalmente muito na periferia, a polícia militar, através do batrão de choque, com o coronel Gasparian, eles estão tomando o local antes de que aconteça a festa, porque depois que a polícia chegar com 2 mil, 3 mil pessoas, é difícil. Há uma revolta, acaba saindo pior a coisa. Então, a polícia está tomando espaço antes que aconteça a festa. Essa é a solução dos pancadões. E essas festas aí que reúnem até 300, 400 pessoas, a polícia civil, junto com a militar e o GCM, estamos interrompendo quando tem 100, 150 convidados. Mesmo assim, é difícil, porque eles auxilizam os policiais, eles ficam reclamando, chega um rapaz e uma moça jogar a bebida no policial de estar entregando a festa. Quer dizer, eles estão sendo atuados também, com multa pelo PROCON, de 5.100 reais por pessoas sem máscara. Essa última festa que nós fizemos aí no Tatuapé, tinha 97 pessoas sem máscara. Os bingos também, clandestinos, estamos atuando, interditando as casas, lacrando as casas e atuando os donos também. Então, o trabalho aqui, como você falou, é todo dia enxugando gelo, fazendo e ninguém tem a consciência de parar. Doutor Nico, o senhor acredita que com essas novas medidas, então, de enquadrar os promotores desses eventos nos crimes de associação ao tráfico de drogas, quando houver drogas no local, que geralmente tem, e associação criminosa, além de infringir as leis sanitárias, etc. Isso pode ser a pá de cal nessas pessoas que insistem em fazer esses eventos? Sim, porque olha o que acontece para chegar em uma festa. Eles divulgam o local da festa uma hora e meia antes. Você compra seu ingresso pela internet, manda o Pix, paga o ingresso, às vezes R$ 200, R$ 150, até festas com R$ 30 o ingresso, e você vai receber um zap do endereço da festa só em uma hora e meia antes de começar. Quando você chega nesse endereço, não é lá o endereço da festa. Eles te mandam para outro endereço, que também não é o endereço. Você toma uma blitz de todo mundo para ver se você não está levando a polícia. E chega nesse endereço, você é obrigado a descer do carro e montar numa van, que a van te leva à festa. Quer dizer, é uma verdadeira gincana que a polícia tem que fazer e enfrentar. E quando chega no local, tem olheiro em cima do telhado, gente na esquina, tudo para avisar a chegada da polícia. Então a polícia está tendo até um grande êxodo de fechar tantas festas, porque eles fazem uma gincana para o policial não chegar até onde eles estão. Doutor Nico, pessoas que já foram flagradas, como nesse caso do cassino clandestino, que para começo de conversa já é outro crime aí, né? Talvez não seja um bom exemplo, mas grandes festas, essas de 300 pessoas, os promotores dessas festas, de batidas que vocês já fizeram, podem agora ser enquadrados nessa questão de associação criminosa, por exemplo? agora também responder por isso? Já foi instaurado hoje inquérito sobre isso lá no DPPC. E agora também as máquinas de cartão de crédito que a gente arrecadou também, todas elas, nós estamos vendo a lavagem de dinheiro, para ver para a conta de quem vai esse dinheiro todo, para onde está indo esse dinheiro, e também imputar eles mais um crime. Ok, Doutor Nico, eu acho que já ficou bem claro aí para quem promove esses eventos e lucra com esses eventos que a coisa agora vai pesar para o lado deles. Mas, e o pessoal? Você está falando então que essas batidas acontecem mais em festas grandes, né? Para resolver essas aglomerações, pequenas aglomerações, 20, 30, 50 pessoas, o que se orienta para o cidadão? Eu sei que tem muita gente que, a gente viu o número de denúncias, 55 mil denúncias, o que a gente faz? A gente avisa a polícia e daí? A polícia está checando, a gente não tem braço para checar todas as festas. Por exemplo, essa madrugada foram checadas oito festas e elas estavam fechadas, quer dizer, já teve um efeito pedagógico, isso que a gente quer, que não se realize a festa. Não é legal também para nós, policiais, chegar lá e ter que levar todo mundo e levar para a delegacia uma parte, e ficar lutando contra isso. Se tiver fechada a festa, é uma vitória para nós, porque o nosso objetivo é conscientizar, agora, se tem que conscientizar com ameaça, dizendo que vai puxar um inquérito pesado, lavagem de dinheiro, associação ao tráfico, associação criminosa, é consciência deles. se ele insistir, vai ter o rigor da lei. Está dado o recado. Doutor Nico Gonçalves, muito obrigada pela sua entrevista, pelos esclarecimentos, pelos alertas, né? E é isso aí, gente. Inscrevam-se no canal, deixem aqui o seu comentário e o seu like. Claro, sempre. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.